Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Quando a materialização é completa, pode acontecer, sim, de o espírito, através do seu perispírito, ele fazer coisas como se fosse um espírito encarnado. Então, no caso, Jesus se materializou algumas vezes completamente para os apóstolos, como no caso, por exemplo, também da presença de Tomé, que Jesus o convidou que colocasse a mão na sua chaga e constatasse que era ele mesmo e não um outro espírito, ou como diz a Bíblia em algumas traduções, não um fantasma qualquer, mas era o espírito dele mesmo. E no caso da alimentação, também é porque houve uma materialização completa. E nós temos exemplos também na Bíblia, como, por exemplo, naquele caso lá do fenômeno de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, nós temos lá o Ló que recebeu a visita de dois anjos, dois espíritos, portanto, e que conversaram com ele durante muito tempo, e o Ló os convidou para entrarem para a sua casa e jantarem com ele. Então, é outro exemplo de que o espírito materializado de um modo especial, totalmente, ele pode ter essa experiência de se alimentar naturalmente, como se fosse um espírito reencarnado, como acontece com os chamados fenômenos de agêneres, que são espíritos que aparecem e que não se sabe de onde vieram e que também se alimentam e participam da vida normalmente aqui na Terra, entre os encarnados. Temos no livro de Tobias da Bíblia um exemplo claro sobre isso, da Bíblia católica, porque o livro de Tobias, ele só aparece, faz parte da Bíblia católica.